Irmão Supermercados informa, dentro de 5 segundos, TJS. Olá pra você ligado na programação da TV Sistec e começa agora mais uma edição do TJS com as principais notícias que foram destaques neste feriado prolongado. Sou o Fábio Teodoro e vamos aos assuntos de hoje. Operação República. Polícia Militar apreende 17 barras de maconha e prende dois suspentos após abordagem policial em Vargem Alegre. Colisão envolvendo três carros é registrada na BR-116 em Santa Rita de Minas. Após denúncia, a Polícia Militar apreende maconha e craque em Piedade de Caratinga. Biblioteca Municipal de Santa Rita de Minas é reaberta ao público. E ainda, ecoterapia. Reabilitação também faz parte dos serviços da Fazenda Experimental. O NEC lança a campanha de vestibular 2022. Estes e outros destaques você acompanha a partir de agora no TJS, que já está no ar. Não saia daí, fique com a gente. Olá, seja bem-vindo ao TJS de hoje. E a Polícia Militar apreendeu 17 barras de maconha e prendeu dois suspentos de tráfico de drogas após uma abordagem policial em Vargem Alegre. Um dos suspeitos detidos é oriundo do estado do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, a droga teria sido buscada aqui em Caratinga e seria levada para a cidade de Pingo d'Água. Parte das barras de maconha estava enterrada. A apreensão da grande quantidade de maconha aconteceu no último sábado, durante a Operação República. Um total de 17 barras de maconha foram apreendidas. Esta foi a maior apreensão de drogas realizada pelo destacamento da Polícia Militar de Vargem Alegre. Dois homens de 23 e 43 anos foram presos em flagrante por suspeita de tráfico e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga. Cada um dos suspeitos ocupava um carro e eles seguiam pela Avenida Cândido Machado quando os policiais militares desconfiaram deles e realizaram a abordagem policial. A equipe de Vargem Alegre estava realizando a operação na saída de Vargem Alegre para a revés do Belém. Quando dois veículos dos autores avistaram a viatura, eles retornaram e entraram num posto de gasolina. A equipe percebeu que os dois veículos estariam evitando passar na blitz, deslocou até o posto e efetuou a abordagem de um veículo. Quando ela abordou esse primeiro veículo, o segundo veículo abasteceu rapidamente e saiu. Não foi possível acompanhar o segundo. O primeiro veículo a ser abordado foi um Fox. Nele estava o suspeito de 23 anos que, segundo a polícia, é oriundo do estado do Rio de Janeiro. Assim que percebeu a chegada da viatura, ele se abaixou, a viatura o abordou, determinou que ele saísse do veículo, foi dado busca nele e no interior do veículo foram encontrados 12 barras de maconha. A partir daí, o mesmo foi conduzido ao quartel a um cidadão do estado do Rio de Janeiro. Ele entrou um pouco em contradição quanto à sua identidade, alegando que ele é de pingo d'água. E, nesse levantamento de informações, ele falou que o veículo que estava à frente com ele é um patrão dele. Deu o nome do rapaz e falou que ele é de pingo d'água. Segundo o sargento Souza, foi acionado o destacamento da PM de pingo d'água para dar apoio e localizar o outro veículo, um Fiat Palio. A equipe de pingo d'água realizou o cerco e bloqueio e conseguiu abordar o segundo suspeito, que tentou fugir mata adentro, porém foi alcançado e preso. Durante as diligências, foi localizado o restante das barras de maconha. No deslocar com o cidadão do Rio de Janeiro, que falou que estava em pingo d'água, mas como ele é do Rio, a gente deslocou em pingo d'água para verificar a veracidade da sua identidade. No deslocamento até pingo d'água, ele afirmou que não era já a primeira vez que ele faz esse tipo de movimentação junto com o patrão, era já a segunda, onde ele teria também feito um transporte de droga e alegou que já havia enterrado ela no lote do patrão, levando a guarnição até o local, com a testemunha lá perto, ele apontou e desenterrou mais cinco barras de maconha. Em conversa com os suspeitos, eles alegaram à polícia que teriam buscado a droga em Caratinga e estariam levando para pingo d'água. Os veículos em que eles estavam foram apreendidos e removidos para o pátio. E uma colisão envolvendo três carros foi registrada durante o feriado prolongado na BR-116 em Santa Rita de Minas. Apesar dos estragos causados nos veículos devido ao impacto da batida, apenas uma pessoa precisou ser levada ao hospital. O acidente entre três carros aconteceu próximo a um ferro velho na BR-116 em Santa Rita de Minas na noite do último sábado. A colisão envolveu um Chevrolet Celta, uma picape Fiat Strada de cor cinza e outra Fiat Strada de cor branca. A ocorrência foi atendida pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e pelo Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga. O primeiro acionamento que nós recebemos foi de colisão entre dois veículos. Informações desencontradas constavam que havia apenas uma vítima no local. Então nós deslocamos para averiguar. Aí chegando aqui nós constatamos que era um acidente envolvendo três veículos e cinco pessoas envolvidas no total. Porém, durante o nosso atendimento, nós verificamos que uma das pessoas envolvidas evadiu-se do local. Então teve uma vítima com atendimento pré-hospitalar, foi atendido pelo SAMU primeiramente. O SAMU socorreu e encaminhou ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora o motorista da Fiat Strada Cinza. O passageiro que estava junto com ele não se feriu. Os dois ocupantes do Celta aguardaram a chegada da Polícia Rodoviária Federal e o condutor da Fiat Strada Branca não permaneceu no local. A reportagem da TV Sistec conversou com o motorista do Celta, que contou sua versão sobre a dinâmica do acidente. Segundo o condutor, ele seguia sentido Santa Rita de Minas e a Fiat Strada Cinza, que transitava no mesmo sentido, ultrapassou um caminhão. Durante a ultrapassagem, a Fiat Strada Cinza colidiu com a Fiat Strada Branca, que vinha sentido Caratinga. Na sequência, a Fiat Strada Branca veio tombando à sua frente, momento em que o condutor do Celta tentou segurar ao máximo e ele acabou batendo na picape. Com o impacto da colisão, os airbags da Fiat Strada Cinza chegaram a ser acionados. As causas e circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades policiais. E um menor de 16 anos foi apreendido por suspeita de tráfico de drogas no bairro São José, em Piedade de Caratinga, nesta segunda-feira. A polícia militar apreendeu buchas de maconha e pedras de craque já prontas para serem comercializadas, além de uma quantia de R$ 5,00 em dinheiro. Segundo a PM, durante patrulhamento, os militares receberam uma denúncia de que um adolescente estaria traficando drogas na esquina da rua Antônio Sabino com a travessa Maria Quirino. Além disso, a informação era de que ele escondia o material numa construção em frente a um bar. A PM, então, montou uma operação batida policial e, assim que notou a aproximação dos policiais, o menor correu levando a mão na cintura, pulou o muro de duas residências, mas foi alcançado e apreendido na rua Arthur Sabino, próximo de um lava-jato, onde foi dada busca pessoal nele e recolhido o dinheiro que estava no bolso de sua blusa. Ao realizar varredura na construção denunciada, as equipes encontraram 15 buchas de maconha e 10 pedras de craque. No decorrer da apuração, a mãe do menor chegou e acompanhou todo o desenrolar da ocorrência. Uma mulher de 18 anos depois chegou e começou a desacatar os militares e foi presa por calúnia. Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga. E durante a operação batida policial na rua Vereador Lúcio Antônio Tomé, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Caratinga, nesta segunda-feira, dois menores, ambos de 15 anos, foram apreendidos por suspeita de tráfico de drogas e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil. Segundo a Polícia Militar, esta ocorrência teve início após a equipe do Tático Móvel receber informações de que duas pessoas estavam enterrando drogas perto de um cafezal. A PM realizou um planejamento para a verificação da informação, ocasião em que logrou êxito na apreensão de três tabletes de maconha, um celular e uma quantia de R$ 180,00 em dinheiro. A seguir, aulas presenciais são suspensas em duas escolas estaduais de Caratinga após casos confirmados de Covid-19. É daqui a pouco, não saia daí. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Olá, estamos de volta com o TJS. Duas escolas estaduais de Caratinga tiveram suas atividades escolares presenciais suspensas de forma preventiva após servidores e estudantes testarem positivo para Covid-19. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Educação e pela Secretaria Municipal de Saúde do município. Os casos confirmados de Covid-19 foram registrados na Escola Estadual Mari Luca Chagas, no distrito de São João do Jacutinga, e na Escola Estadual José Augusto Ferreira, na sede do município. Servidores e estudantes testaram positivo para a doença. Como medida preventiva, as aulas presenciais nas duas escolas foram suspensas, seguindo as orientações da Secretaria de Estado de Saúde e em concordância com a Secretaria Municipal de Saúde de Caratinga. Nessa última quinta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde de Caratinga recebeu a notificação de duas escolas estaduais no município de Caratinga, uma aqui na sede e outra no distrito, de casos suspeitos e confirmados de Covid-19. Imediatamente, o Departamento de Vigilância Epidemiológica iniciou o processo de investigação e acompanhamento dos casos. Foram detectados dois casos em uma escola e três casos em outra escola. Por iniciativa da Secretaria Regional de Educação, as aulas foram suspensas temporariamente nessas referidas escolas. Segundo a Secretaria de Estado de Educação, os servidores já foram imunizados com as duas doses da vacina contra a Covid. As atividades presenciais estão previstas para retornar no dia 25 de novembro. Na escola estadual Mari Luca Chagas e em 26 de novembro, na escola estadual José Augusto Ferreira. Nos dois casos, os estudantes seguem desenvolvendo as atividades de forma remota. Também vale ressaltar que não podemos afirmar que a transmissão e a contaminação, ela houve no ambiente escolar. Porque nós sabemos que toda a população, ela tem as suas atividades diárias também que realizam, além de ir para a escola. Nós sabemos que com o avanço da vacinação, o município de Caratinga reduziu consideravelmente os números de casos positivos, internação e óbito. Tanto que ultimamente nós estamos tendo uma média de dois a três casos confirmados por dia. O Hospital Cazu, que é o hospital referência para a internação de casos graves da Covid-19, atualmente está com dois casos internados. Então, com o avanço da vacinação e com a manutenção das medidas preventivas, foram possibilitados o retorno das aulas, com mais segurança para todos. Mas não quer dizer que os casos não possam ocorrer. A Superintendência Regional de Ensino de Caratinga está monitorando e acompanhando a situação, prestando todo o apoio necessário. Por fim, o Secretário Municipal de Saúde reforçou a importância das medidas preventivas em qualquer ambiente. Estou aqui para tranquilizar a população e também para reforçar todas as medidas preventivas em qualquer ambiente. no nosso ambiente de trabalho, na escola, no nosso lazer, que as medidas ainda de prevenção da Covid-19, como o distanciamento, o uso da máscara e o reforço da lavagem das mãos, devem ser mantidos para a gente evitar tantas novas transmissões e nova contaminação da Covid-19. E em coletiva de imprensa, na última semana, o Secretário Estadual de Saúde abordou a possibilidade de flexibilização do uso de máscaras. Segundo Fábio Baqueretti, a Secretaria começou a discutir os critérios técnicos necessários para que a medida possa ser adotada, sobretudo em locais abertos e arejados. Provavelmente vai ser heterogêneo no Estado. A gente deve soltar uma norma vinculada à vacinação de cada município. Porque nós temos municípios que já chegou a 75% de vacinados com duas doses do público-alvo, outros com 68%. Então não tem como a gente tratar o Estado todo da mesma forma se a vacinação é desigual. Isso que eu posso te adiantar está sendo discutido também. Mas há uma expectativa sim que este ano ainda a gente atinja os critérios que serão estabelecidos pela equipe técnica para desobrigar o uso de máscara em locais abertos e arejados. Em lugar fechado, eu já adianto, este ano não há expectativa, porque a Europa se mostra claramente, mesmo em locais com vacinação acima de 70%, vou dando o passo para trás de novo. E olha só, está em análise na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o pedido da Pfizer para incluir crianças de 5 a 11 anos na indicação da vacina contra a Covid-19. Caso o pedido seja aprovado, o Brasil já tem doses suficientes para vacinar esse público. A Anvisa tem um prazo de até 30 dias para avaliar a segurança e eficácia da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças norte-americano já aprovou a aplicação da Pfizer nesse público. Se a Agência Nacional de Vigilância Sanitária também liberar o pedido, o governo federal já tem a quantidade de doses necessárias. Hoje vacinam-se a todos os brasileiros acima de 12 anos. Se a Anvisa aprovar, já temos doses suficientes também para garantir a imunização da população abaixo dessa faixa etária. A ampliação do público-alvo que pode receber a vacina contra a Covid-19 é mais um passo importante no combate à pandemia. Até agora, 88% da população brasileira já tem uma dose da vacina contra a Covid-19. 71% já tomou as duas doses ou a dose única, ou seja, está com a imunização completa. É a proteção total que a gente vai ter contra esse vírus, né? Maluco que anda por aí. E os números dizem por si, né? Nós estamos vendo aí que após o início da vacinação caiu demais o número de mortes, o número de novos casos. Até agora, 350 milhões de doses da vacina foram distribuídas à população brasileira. 296 milhões foram aplicadas. Até o fim de dezembro, o Ministério da Saúde deve receber mais 198 milhões de imunizantes. Para a campanha de 2022, o governo federal garantiu mais de 354 milhões de doses, 100 milhões da Pfizer e 120 milhões da AstraZeneca. Os outros 134 milhões são vacinas remanescentes da campanha deste ano. Como é uma doença nova, então, além da minha prevenção, também é prevenir pela saúde de quem está comigo. Nesta última segunda-feira, foi realizada a reabertura da Biblioteca Pública Municipal de Santa Rita de Minas. O espaço estava fechado desde o início do ano passado por causa da pandemia. Agora, também, a biblioteca conta com mais de 3.600 títulos. O evento de reabertura foi realizado no início da noite de segunda-feira, em frente à Biblioteca Municipal Isabela Pereira Rodrigues, no centro de Santa Rita de Minas. Estiveram presentes o prefeito Ademilson Lucas Fernandes, a vice-prefeita, secretariado, a escritora-mestre Simônia Aparecida Caperucci e demais convidados. O local estava fechado desde o início de 2020, em virtude da pandemia do novo coronavírus. Com a reabertura, vem também muitas novidades para o ano que vem. Uma delas é o resgate de alguns eventos que aconteciam no local. A gente está muito feliz com essa reabertura, porque para o ano a gente tem exposições itinerantes, que já aconteciam em outras épocas que a gente fazia essa exposição. E aí havia visitação da comunidade, das escolas. Dentro disso a gente trabalhava gincanas dentro da biblioteca com as crianças. Conto, reconto de histórias dinâmicas, né? Todo movimento para chamar a atenção das crianças, do adolescente e da comunidade no geral na biblioteca. Parece que cada mês vai haver um evento diferente, é isso? Sim, a gente já tem algumas exposições para o ano, umas seis ou oito exposições. Depois a gente vai estar trabalhando cinema dentro do espaço, da biblioteca. As datas comemorativas valorizando, né? As datas com mais ênfase, né? Valorizando, reconhecendo o que é o folclore. Todo esse trabalho dentro desse espaço. Para o secretário de Educação de Santa Rita de Minas, a reinauguração da biblioteca é o momento de oportunizar os munícipes e de grande importância para os alunos da rede municipal. Oportunizar os nossos munícipes de ter um espaço onde eles possam ter oportunidade de além de conhecimento, né? Dividir conhecimento e é um prazer, ter o prazer da leitura. Um espaço totalmente reformado, um espaço totalmente voltado para que possa dar tranquilidade e condição de fazer uma grande leitura. O que apresenta mais um ponto para que a gente possa trazê-los para fazer alguma pesquisa, conhecer um pouquinho mais, né? E, consequentemente, contribuir, acima de tudo, com a nossa educação. A escritora-mestre Simônia Aparecida de Souza Caperuti foi uma das convidadas especiais. Na ocasião, ela recitou algumas crônicas de sua autoria. Uma delas foi a janela. Dessa janela, quero falar sobre a singeleza do ser humano. Aparentemente, uma pracinha qualquer, com a igreja no centro, como marca do poder da igreja católica e ao redor dela algumas construções que por tempos eram importantes. Nas palavras dela, biblioteca para quem ama livro é um paraíso. E, claro, ela não deixou de falar da reinauguração do espaço. A biblioteca, para quem ama livro, é o paraíso. E eu sei que, às vezes, as pessoas não têm muita noção e não têm muita experiência de cultura, principalmente em cidades pequenas como a nossa. Então, a reinauguração de uma biblioteca é um marco para a cultura local. E me incubirem dessa responsabilidade de declamar algumas das minhas crônicas me envaideceu muito, mas, ao mesmo tempo, me fez ter noção da minha responsabilidade. Porque, até então, eu escrevo, mas eu quase brinco que eu sou uma falsa escritora. Porque, nas minhas crônicas, eu escrevo do que eu sinto, do que eu penso, do que eu vivo. E aí, na hora que eu vi lá, escritora Simone, sabe? Eu falei, Jesus, estou muito feliz, muito agradecida, considero isso uma homenagem. Eu sei que, na Bíblia, às vezes, está escrito que, às vezes, o profeta não faz milagre na sua casa, mas Santa Rita de Minas é uma cidade que me acolhe, que me faz ter orgulho, que me abraça e que, sempre que tem a oportunidade, valorizam o meu trabalho. Então, hoje é um dia muito, muito especial para mim. Talvez seja o meu nascimento como escritora. Simone também escreve para o portal do Grupo Sistec. A Biblioteca Pública Isabela Pereira Rodrigues vai funcionar de 8 da manhã às 5 da tarde, ininterruptamente, para o atendimento ao público. O local conta com mais de 3.600 acervos catalogados. Além disso, devem ser seguidas todas as regras sanitárias estabelecidas para evitar a disseminação do novo coronavírus, como distanciamento social, uso de máscara e álcool em gel. A biblioteca leva o nome de Isabela Pereira Rodrigues, em homenagem a uma criança de família tradicional de Santa Rita de Minas, que morreu em um acidente de trânsito em 2006. Ela era sobrinha do atual secretário de Educação, Ronaldo Pereira. E a seguir você vai ver ecoterapia, reabilitação também faz parte dos serviços da Fazenda Experimental. Vamos para um breve intervalo, não saia daí. Voltamos em instantes. Além de ações e atividades voltadas para agricultura e pecuária dentro da Fazenda Experimental da FUNEC, diversos atendimentos de reabilitação também são oferecidos. Um deles é a terapia assistida por cavalos, que serve para estimular o desenvolvimento da mente e do corpo. E esse é o tema de hoje da série Ressignificando a Fazenda Experimental. O carinho de Emanuele com os cavalos é percebido pelo olhar. Ela tem 11 anos e foi diagnosticada com dislexia e TDAH. Emanuele faz alguns tratamentos e um deles é a ecoterapia. É o cavalo, porque eu gosto muito do animal. Fico andando, seguindo as rédeas e conduzindo o cavalo. Os pais da Emanuele também fazem ecoterapia na Fazenda Experimental da FUNEC. A mãe, Adriana, contou como a vida deles mudou desde que eles começaram a fazer esta e outras terapias. Minha esposa tem distonia muscular, uma doença rara. No caso dele, a ECO ajuda ele a desenvolver a musculatura, soltando mais porque é muito tensionada. A Manu, para ela desenvolver na sociedade a maturidade, desenvolver mais relacionamento interpessoal com outras pessoas. Então, estou ajudando muito a Manu. A Manu foi muito feliz com isso, desenvolveu muito. Todo mundo conhece todo mundo, desenvolve mais. A gente é uma família, aqui é uma família, eu caso uma família. O fisioterapeuta e o psicólogo são alguns dos profissionais que compõem a equipe multidisciplinar de ecoterapia, que é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo numa abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação. A ecoterapia busca o desenvolvimento biopsicossocial daquelas pessoas que têm alguma deficiência ou necessidade especial. O cavalo sempre fez parte da vida do ser humano e hoje nós temos essa oportunidade de pegar essa relação homem-animal e colocar em prol da saúde. Então, nós atendemos hoje pessoas com diversos tipos de demanda para reabilitação, pessoas com diversas dificuldades. E hoje nós trabalhamos aqui com a equipe multidisciplinar para reabilitar e oferecer uma saúde para essas pessoas. A gente consegue tirar uma pessoa da cadeira de roda ou do colo, um praticante que não consegue andar e ele fica em cima de um cavalo dessa altura, eu acho que ele sente o poder, o empoderamento, a sensação de bem-estar. E essa sensação causa um estímulo psicosocial. Nós também temos durante a ecoterapia a questão da interação social, o ambiente por si só, você sair de uma sala fechada para um ambiente aberto, ter um cavalo que você vai estar guiando, que você vai ter aquele domínio sobre ele, isso por si só causa o bem-estar e isso favorece a fisioterapia ser mais rica na questão de estímulos. A equipe da ecoterapia é filiada à Associação Nacional de Ecoterapia, que é uma entidade civil sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, assistencial e terapêutico. A Ande Brasil faz com que a ecoterapia tenha no país um padrão respeitável, o que é amplamente reconhecido no exterior. Nós temos hoje os profissionais de equitação, nós temos a Carla, que é médica veterinária, que também tem o curso da Ande, temos os psicólogos e os fisioterapeutas, todos nós temos a filiação da Ande Brasil, trabalhamos junto com eles tanto na parte prática quanto na parte teórica, desenvolvendo também projetos de pesquisa. A Fazenda Experimental da FUNEC hoje conta com várias atividades ligadas à agricultura, pecuária, mas também à reabilitação. Os alunos dos mais variados cursos oferecidos pela instituição contam com estágios na fazenda. A gente tem a ecoterapia, que é o nosso cargo-chefe aqui hoje, a gente tem a pet-terapia, nós temos pilates, todo tipo de fisioterapia, tem a pecuária também, que a gente trabalha, a horta, tem a nossa horta também, que os alimentos que vão para o casu são produzidos aqui na Fazenda Experimental e vários cursos que a gente oferece aqui, cursos que a gente traz do Senar e de outros convênios, a gente oferece tanto para os alunos quanto para a população. De acordo com a gerente da Fazenda Experimental, a FUNEC está reciclando o que a fazenda tem de bom e buscando inovar cada vez mais. A gente está aí, dia após dia, trabalhando para cada dia atender melhor, fazer melhor para a população e para esse pessoal aí que está novo aí, querendo estudo, querendo projeto, querendo pesquisa e pode vir que a gente está preparado para receber todo mundo aí. E seguimos com a previsão do tempo. Confira como ficam as temperaturas em Caratinga e região nesta quarta-feira. Na cidade de Ipatinga, a temperatura mínima prevista é de 15 graus e a máxima de 26 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros variam entre 14 e 23 graus. Já no município de Bom Jesus do Galho, a mínima é de 15 e a máxima prevista chega até os 28 graus. Em Caratinga, a previsão é de céu com poucas nuvens e não deve chover na quarta-feira. Mínima na cidade de 14 graus e máxima de 27 graus. E estão abertas as inscrições para o vestibular UNEC 2022. O lançamento oficial da campanha foi feito na última semana no Centro Universitário de Caratinga. Além do curso de medicina, são ofertadas mais de 20 graduações em diversas áreas do conhecimento. O lançamento oficial da campanha de vestibular UNEC 2022 aconteceu nesta quinta-feira nos auditórios da unidade 1 e 2 do Centro Universitário de Caratinga, mantido pela FUNEC, que há mais de 50 anos atua em prol da educação em toda a região. A tradição no ensino garante o compromisso na formação de profissionais capacitados. Então hoje nós temos profissionais que aqui se formaram muito bem no mercado de trabalho. Isso a gente fica muito feliz. São ofertados mais de 20 cursos de graduação em diferentes áreas do conhecimento. A instituição oferece diversos convênios para a realização de estágios, além da formação extracurricular com eventos e atividades científicas, fortalecendo a conexão com profissionais de referência do mercado de trabalho. É uma inovação, mas reforçando a tradição e a qualidade do Centro Universitário de Caratinga. Então hoje, com muita alegria, nós lançamos essa campanha, primeiramente para o nosso público interno da instituição. Temos também, nesse ano, processo seletivo também para as bolsas de estudos, bolsas de estudos de filantropia. Então é um momento de inovação de toda a campanha. O curso de Medicina se destaca pelo compromisso da formação humanizada e com responsabilidade profissional. Mais de 25 turmas já se formaram na instituição. As inscrições para o ingresso em Medicina estão abertas até o dia 29 de novembro de 2021, com provas no dia 5 de dezembro, nas cidades de Caratinga, Nanuque, Belo Horizonte, Vitória e Salvador. Falando especificamente do curso de Medicina, também na parte assistencial. Tivemos uma importância enorme e ainda continuamos a ter, frente à pandemia, onde o Hospital Cazu se destacou. Em termos estaduais e até mesmo os nacionais, como referência no cuidado ao doente vítima da infecção por Covid, e estamos preparados para receber os alunos para o próximo ano, o primeiro período do curso de Medicina. Uma campanha muito bonita, muito bem trabalhada, e para oferecer o que nós temos de melhor, que são nossos cursos, de uma instituição com mais de 50 anos de tradição, mas com pé no futuro, com muita inovação. Então, assim, uma campanha bonita, leve, para oferecer uma coisa muito boa para a comunidade. Então, o aluno que quiser estudar conosco, participar desse time, é só se inscrever. As inscrições do vestibular unificado poderão ser feitas até o dia 21 de janeiro de 2022. Os candidatos poderão concorrer a uma vaga por meio do processo seletivo ou através da nota do Enem do ano de 2017 em diante. Todas as informações estão disponíveis no site. www.vestibular.unec.edu.br O TJS de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você, a audiência e também a companhia. Fique por dentro também do que acontece em Caratinga e em nossa região, acessando o nosso portal de informações e também as nossas redes sociais, o nosso Facebook, o nosso Instagram. Lembrando que temos um novo encontro amanhã, no mesmo horário, aqui na bancada do TJS. Um grande abraço, esperamos você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho